E aí galera, beleza? Aqui é o FalaGanube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, de partida competitiva E os caras de entrar tudo lá Complicou Tem corredor Vamos lá, rapaziada, contra a Rank Out hoje GG E tamo aí contra a Youtuber, galera Tamo aí contra o ZDestro Players da HXN I7 NGH E a VKW, que é o ZDestro, galera Então vamos embora Tamo hoje com o KX e com a Mafiosa apenas Só os dois tão em call e eu tive que sair para gravar com o Facecam E let's go, galera Deixa muito, muito like, partida de alto nível hoje E vamos embora, rapaziada Nós três tá Elite, então os caras devem tá tudo Elite Legend lá também Vamos de Eagle Fazer pro B agora Comecei muito atrasado Com aquecimento, agora tá 15, 10 segundos Acaba complicando um pouco E bom, galera, só iniciando a partida competitiva que tá insana aqui hoje no canal, rapaziada Eu preciso recomendar pra vocês a plataforma da BBRBet, galera Um site muito top que eu já tô recomendando aí há meses aqui no canal E muitos inscritos tão dando aquela faturada, beleza, rapaziada? Então voltei, eu vou jogar um jogo hoje diferente que eu apostei 90 reais e em uma jogada eu consegui 2 mil reais e vou mostrar pra vocês, beleza, rapaziada? Então, basicamente, pra vocês tá criando uma conta aqui dentro do site, vocês vêm aqui no link dos comentários fixados, vocês já vêm pra essa aba aqui, criar conta Aqui vocês digitam um e-mail de vocês, pode ser um e-mail aí que esteja logado no seu celular pra você poder receber código caso esqueça a senha e tudo mais, então eu recomendo um e-mail aí existente, beleza, rapaziada? Aqui vocês vão escolher uma senha, pode ser de 1 ao 8, não sei, aí é senha de vocês, não minha E aqui em código de convite vai tá o meu código, você deixa como tá aqui em código E aqui em capture você só escreve o que tá na imagem ali e tudo mais E depois de ter criado a conta, vamos pra dentro do site, rapaziada E bom, galera, depois de vocês terem feito tudo isso pra criar a conta, vocês vêm aqui na aba principal que aqui vai tá os jogos e tudo mais E pra você aí que quer ganhar aquela grana extra pra começar a postar sem precisar recarregar e tudo mais Vocês vêm aqui, rapaziada, em conta, vai ter aqui em... em... cadê? Conta aqui embaixo E aqui vai ter, rapaziada, convide amigos e aqui você vai convidar a galera pra você ganhar aquele money pra você começar fortão no site sem precisar recarregar, beleza? Aí vocês vêm aqui em link de cópia e tudo mais, vai tá esse link aqui, ó Você pode mandar pro seu amigo pra ele entrar no BBBet e os dois ganharem, beleza? Por bônus e convite Então, rapaziada, pra vocês terem recarregando o site também é muito fácil Vocês vêm aqui na carteirinha vermelha lá em cima piscando e aqui vai tá depósito, rapaziada Aqui o mínimo é 20 reais, você pode colocar 50, você ganha 25 a mais, então você iria começar aí com 75 reais Se você colocar 100, você começa com mais 100, no total 200 reais e aí tem as recargas um pouco maiores, beleza, rapaziada? Então eu recomendo começar com 20 pra vocês ir testando, joga 1 real em um jogo, joga 2 reais no outro Pra vocês ir testando, beleza, rapaziada? E aqui pra retirar o dinheiro, você vem aqui do lado, você precisa ter no mínimo 50 reais pra poder sacar, beleza, rapaziada? Já há um ano que eu jogo no site aqui e eu retiro sem o menor problema Cai na conta, em máximo um minuto depois que eu solicito o saque, beleza? Então basicamente pra retirar aqui, vocês vêm selecionando o valor e retirar na chave Pix de vocês E aqui pra depositar, vai gerar um QR Code e você paga aí no Pixel também, copia e cola do banco de vocês, beleza, rapaziada? Então basicamente é isso pra vocês estarem recarregando E se vocês convidarem pessoas, vocês vão estar ganhando grana aqui dentro do jogo Pra vocês estarem começando fortão, beleza? Hoje a gente vai jogar um jogo diferente das minas, do Crash, do vermelho ou preto E também, rapaziada, vai ser aqui embaixo, ó, aqui em PG Tem um slot aqui só de PG slots A gente vem aqui em carregar mais e a gente vem pra esse jogo aqui, galera, que eu curti bastante Eu apostei em 90 reais e ganhei 2.300 em 3 jogadas, rapaziada Então basicamente vamos aqui em Medusa e vamos clicar em jogar e bora conferir esse joguinho, rapaziada Gol! Bom, rapaziada, já estamos aqui dentro do Medusa, que é um jogo muito top Aqui embaixo vocês vão selecionar o nível da aposta, beleza? Então vamos começar com nível 1 e vamos colocar 1 real que vai dar uma soma aí cada jogada de 30 reais, beleza? Então eu recomendo vocês em nível de aposta 1 e colocar entre 1 real e 50 centavos, beleza? Vamos girar aqui Basicamente não veio nada, perdemos 30 reais Mas vamos lá, quando vem, vem algo bom, rapaziada Isso que é interessante nesse jogo Terceira rodada Mais um Meu Deus, galera Quatro? Eu fui pra rodada bônus? Quinze rodadas grátis, então O que aconteceu aqui, eu vou ganhar na minha conta, rapaziada Vamos pros 15 giros grátis Porque é a rodada bônus, a gente pegou 4 figuras iguais Vamos iniciar E agora, o que eu ganhar aqui Eu já ganhei, rapaziada Então não é jogadas aí que eu não vou gastar nada, mas eu vou ganhar Vamos embora E eu coloquei 90 reais Vamos ver, a gente ganha pelo menos uns 200 reais aqui na rodada bônus Ou até mais, né? Pegamos 3 figuras iguais ali Ganhamos aqui nessa jogada 115 reais Em uma, apenas uma jogada E eu não tô mais gastando nada agora, rapaziada Já gastei 90 em 3 giros Veio mais 2 figuras iguais 4 wield Vamos lá, tem mais 12 ainda Nossa, deu mais 130 Tá periola, galera Em 3 rodadas ganhamos aí Basicamente uns 250 220 E já foi 90 reais, menos 220 aí Já dei uma faturadinha aí De uns 110 reais, galera Vamos ver aqui Tenho mais 11 giras ainda Mais 3 figuras 6 figuras iguais Nossa, nossa Eu acho que eu vou ganhar uns 1000 reais aqui nessa jogada, rapaziada 3 wield Importante Mais um monte de A e J Ganhei 36 reais em uma rodada O legal dessas figuras é que vai somando lá em cima, rapaziada Então se a gente pegar 50 figuras A gente ganha 300 reais Tá, aqui eu já ganhei 220 Aqui eu tô ganhando mais ainda O que ia aparecer aqui, ó 150 mais 220 Mais algumas rodadas ali que me deram um número quebrado de 30 a 20 reais Eu já ganhei lá embaixo, tem um win, ó De 521 E eu ainda tenho mais 8 rodadas Então dá pra ganhar muito mais Aqui eu ganhei 20 reais Tá, MAC Uma rodadinha Ganha 20 Temos um monte de letra agora Ganhamos 56 Boa, achei que não ia ganhar nada Ganhamos mais 56 Aqui 4 figuras iguais E tamo com 36 figuras Já Dá pra gente pegar aí 50 figuras Eu acho Boa Só falta mais Mais 11 figuras Ganhamos aqui, ó Mais 100 e Ó, vai pra 200 Tá preula, galera O que que veio aqui que eu nem prestei atenção 300 reais em uma rodada Nossa, eu já ganhei quanta Ganhei 200, 100 Eu já tô ali com 897 reais Eu tenho mais 4 giros ainda Tá, falta 5 figuras A gente tem que torcer Pra que venha bastante figuras agora Pra gente ganhar mais os 300 3 wield 5 wield Na verdade Isso aqui dá um bônus Absurdo Será que é mais uma de 200 reais? Nossa, passou 248 Isso aqui é interessante Que a cada rodada Eu tô ganhando, galera Então tamo lá com um win De 1145 Com 3 rodadas E a gente não pegou O bônus das 50 figuras Mais 3 wield Brabo Mais 4 figuras Só falta Não, pegamos Pegamos a figura que faltava Ganhamos mais 300 E aqui, por causa dos wield A gente vai quase pra 300 reais aqui Nossa, galera Tá preula, não para não 400 Eu acho que eu ganhei Mano Eu acho que eu fui pra rodada mais top que tem, mano 960, um giro E lembrando que eu tô girando grátis Porque eu fui pro bônus Então gastei 90 reais no meu bolso E tamo lá com 2.105 Mais 2 wield Deu 3 figuras iguais Não ganhei tanto E a última rodada 3 wieldzinho pra fechar Vamos ver Será que ele ganha mais uma de 500? Acho que não Teve 2A Acho que vai dar uns 150 Não É, 155 Boa E ganhamos aí o total de 2.000 Nossa, um 2.290 Então eu ganhei 2.200 de lucro Tirando os 90 que eu apostei E meu total de ganhos tá aí 2.290 Vamos recolher Que delícia, galera Uma única jogada Eu fui pra rodada mais bônus que tem Se você for pra essa rodada bônus Você já tá milionário Nem que você ganhe 2.000 Você ganha uns 1.000, 1.500 E olha lá o dinheiro somando, galera De 2.200 que eu tinha Foi pra 4.467 E esse é o vídeo, rapaziada Curtiram? Deixa o like Entra aí no No BBRBet E bora Pra rank B Não sei se vai ter ormeia O cara tá olhando aqui Ah, é quase que eu dei a HSS Esse cara Tá, o próximo round é armado Que é um Teps É o KX E Cheirinha é a mafiosa Ah, o cara Lascou Acho que ninguém fez eco aqui Só eu e o KX O resto deu aquela forçada E vamos tentar garantir essa vitória aqui pra nós, hein 2x0 pra eles Brabos Vamos virar aqui agora Agora é M4A1 Será? Deixa eu ver que o time vai comprar Hum, todo mundo Só com Armas horríveis 12 MP7 Famas Vou jogar na A aqui, mano E nada lá ainda Vai ser B Full B Full B Nossa, morreu 2 Boa Não sei se tem na esquerda Pra rua Ah, C4A1 é nossa, mano Pode ser que tenha CT já Vou entrar a bomba Nossa, não morre, mano 99 Atrás é smoke Meu Deus Deixa eu limpar essa tela aqui, galera A bala não conta Parece que tá pinando nele Mas tá dando dano Vamos lá Começamos mal Padrão 3k de grana Acho que eu só vou forçar uma M4 E tentar pegar um pilar agora Pausa tática Vou dar um corte rápido aqui E já volto aí com vocês, galera E, galera Retornando aqui Tava dando uma analisada E não é o real Z destro, galera Me perdoem, mas é outro cara se passando por ele Se eu não me engano Os Z destro tem Medalho 2018 Então não é ele É outro cara Colocou o nick E a foto dele Mas vamos lá, rapaziada Vamos ver se tem avanço A O problema é que eles só fazem B Levar na rotação é complicado Boa Nossa, eu tô meio ruim, galera Dois dias sem jogar Boa Triple kill Toma Vamos pegar as utilitárias God Voltando pro game O cara tava com a minha M4x1 E vamos lá, rapaziada Agora sim Voltemos Vamos tentar ganhar uns pontos aqui nessa daqui 3x1 Vamos tentar a virada também Perder não é uma opção E bora nesse B Esperar as HE Agora vai Vai ser Fazer aquela HE Aqui na janela Nossa, não dá pra ver a nuvem Acho que eu vou errar aqui Ó, o cara passou Tá aquela esmolcada aqui Atrasar Toma Vamos jogando bem já Acho que eles não devem nem ter HE Então vou ficar clear aqui Ó, o cara em cima Ah não Toma na cara God E tamo carregando Galera Vamos tentar fazer umas 20 kill Aqui no Elite Também Os caras lá Só são rank alto Vamos simbora Rapaziada Tamo começando a chegar neles 3x2 E os últimos vídeos aqui do canal Foi bem interessante Sempre tá sendo partida Dez a oito Dez a sete Dez a nove Então tá bem interessante Não é partidas fáceis Que eu só tô tentando pegar Em rank alto agora Nesse mês Vou tentar postar Várias partidas Só em rank alto Teve um cara Que explotou Lá atrás Não é pé não Tá, dá o Ah, ele não vai dar o pé Vou ir pela base Senão vai dar ruim Temos que chegar agora Ah não, mano Nossa Que delícia Os caras não estavam olhando Achei que nem tinha ali ainda Nossa, matou Não Vai ser Beijo Esbangado Lá Smoke Caral Já deve Tá até dando No bom Ó os dois Rua Quem tá comigo É o aleatório É Eu tô muito meado Será que ele vai ficar B aqui? Sério isso? Volta pro A Meu mano Meu Deus Ah, mano O cara Não pensa Agora ele vai virar Comigo Nice Toma na cara Goid Boa, rapaziada Tamo dando certo agora Deixa eu ver Tamo 8 barra 3 Pra quem tava 0 barra 3 Em 3 round Matar 8 Safe Vamo lá, rapaziada Vamo Ganhar de 10 a 5 Nessa aqui Tá safe já Vamo lá Tô falando um pouco menos Nesse vídeo Contra a rank alto Eu dou aquela focada A mais Então acabo Não falando tanto Dá aquela banha Aqui Só pra atrasar um pouco Pra ser que vem a meia Eu tô olhando os dois Aqui Daí é complicado É, vou avançar meio Ah, o cara Veio bem na hora Mano Time perfeito É muito ruim Olhar os dois lados Rapaziada No B O certo seria Um escuro Um meio E um dentro do bomb Mas os dois jogaram o bomb Mas tá mech Tá mech Vamo ver se a gente garante Deixa eu olhar o KX O KX fez uma kill Não vi Mafiosa Vai ficar na A Vamo lá rapaziada Umas 20 kills Ó, tem A Tem B no caso Boa Jogou muito Que God Rapaziada Que time Delicioso Galera Se fosse o Zé Destro Lá Meu Deus Galera Mas não é ele Então Eu queria que fosse Pra jogar contra o Zé Destro Acho que eu nunca joguei contra ele Não lembro Só joguei com ele no time Mas nunca contra Então vai ser bem interessante Aí eu não vou jogar B solo não Mas não vou Nossa, tudo A Tá o I5A galera Vamo avançar aqui Ó o cara ali embaixo Toma Pode E tá sendo uma virada Por enquanto Não tomamos mais nenhum ponto Em 5 rounds seguidos Que a gente fez Vamo lá Faltam 11 kills Quem tá mais perto de mim Mafiausa com 7 Os aleatórios jogando Mais ou menos Então tá bem equilibrado Agora sim Tá certo 2B Vou jogar pro meio aqui de novo Nossa mano Sorte que eu fiz a bang Ficou os 3 cegos aqui Nossa Se eu tivesse dado a cara Eu morri ali Toma Ah mano Quem tá beitando ali KX Pode Olha Tem quadrado O aleatório tá olhando Eu vou jogar só lá Agora que eu consigo jogar melhor Nice 3v2 Levei o meu nesse round Não foi o bastante Acabei morrendo de lado O cara abriu do nada O cara engoliu a smoke Digamos assim Boa mafiosa Tá todo mundo jogando A primeira do dia Nossa A primeira do dia Eu já resolvi gravar Então Tá todo mundo um pouco desaquecido Senão a gente estaria jogando Um pouco melhor Eu tô achando Que vai ser pro A ainda Mafiosa Também tá achando Mas tem meio Vai ser pro B ainda Safe Acho que eles vão virar Só deve tá Ah ele tá ali Boa Era só um Já tinha um matado Nem viu o outro E boa molecote Vamos pro lado TR agora Que tem a KR Treasury Hunter Com 3 Gold School Então vai ser uma delícia Jogar Porque é na conta Daquele meu parceiro Rapex Milionário Então eu tô curtindo Bastante jogar em Em rank Aqui em off Então eu tô jogando direto Kitzinho Brabo De todos os tipos De todas as cores De todos os sabores Vamos lá rapaziada Só fica meio carnaval Com essa Tech Nine roxa Mas Nós relevamos Vamos fazer o A estourado Marcha Nossa Avançou Já levou o aleatório Aleatório ruim Tem meio Comeu Tem muito o que fazer não O cara ali do piso Ganhou o round Avançou o piso Pegou Fonte Me deu um HS Matou outro Mérito pros caras Só tá o KX O aleatório E só o aleatório E 6x4 Confirmado Muito difícil Perder o eco Igual no lado CT A gente perdeu O eco Daí a gente perdeu O próximo round E o terceiro Então Até a gente não conseguir Comprar arma A gente ganha Com arma A gente joga melhor Que os caras Vamos lá Vou de P3 Boa dessa O presente Nem é ele Mano Ou será que é Acho que não Mas já pegou Legend Também Dosona mano Ah não velho Tentei pegar a 12 Me matei Toma na cara Se eu conseguisse pegar Aquela 12 Era GG ainda Mafiosa contra 4 Plantou Vai subir o palácio Provavelmente vai vir 2 Costa Jogada que os caras Tão fazendo bastante Costa Então a gente já tem Que se ligar nisso Ela empatou comigo Já Em kills Então mano A cara God Ah Sabia mano Era só um Costa Mas era Era óbvio Que ia ter O cara subiu Até no estilo O cara Tá com medo Vamos lá Rapaziada 6x5 Deixa eu ver Se eu vou ter grana 4.300 Faz teu jogo Cala a boca Meu Deus Mano Não Um aleatório Pegando pé Tem um cara P2 Toma na Tua cara Só não posso tomar HE Então vou jogar Um pouco mais Recuado Mais safe Aqui é um pixel Que a gente não toma Tanto HE Então vou ficar Por aqui Tem cara atrás A caixa E eu não tenho HE mano Achei que eu tinha Safe Costa daqui a pouco Brota já Ah não pegou HS mano Menos 28 Que jogo Horroroso Pelo amor de Deus Fez certinho Na cara dele Não tinha nem Como acertar No peito Caramba Aí cheatou Oh malagado E nice Rapaziada 6x6 Tá tenso O negócio Tem um cara 2x10 O time Não tá ajudando Nem nada Esse cara É tão bolado Aqui do time Pra que tanta Violência Galera Boa Acho ele escuro Não vai ter nada Ah mano Mentira Que eu fiquei cego Tava com a cara No concreto Tem um cara Aqui na esquerdinha Ah mano Só uma Na minha cara Para É as 20 Que vai ser complicado Vamos ver A gente consegue Jogar um pouco melhor 12 barra 9 Tá ruim até KX e MAF MAF e KX A dupla Nossa 2 2Z Bom que eles Estão em cal Então ele já Tem essa info Isso acaba facilitando Demais Ah não KX Boa Que isso Mano Jogaram muito Nós 3 Carregando os cara Tentar fazer uma skill Agora nós Aqui pelo piso Jogar No skill no piso Tomar que eles vão B Pra eu pegar tudo em rotação Vamos lá rapaziada Ah Tô sem voz Veio tudo A ainda Cuidar as HE aqui Sempre importante Teve rush Não teve Acho que teve Aqui Boa Mafiosa Levou 2 Tô cego Vai entrar Mesmo assim Errei Que trio impecável Derrota impulsiva Contra Full elite Certo Eu acho O ourinho Tá 4 Barra 11 Porque ele é ouro De fato Então Ouro jogando Contra elite Então o cara Não tem muito O que fazer Não Então entendemos A situação Do meu mano KV Elite É muito complicado Galera Os caras jogam Muito Muito Taticamente Ai HE Corre da HE Bem minha cara Morrer no meio Da smoke Mano Não foi Hoje Ah Você não vai ficar Aqui comigo Né Meu mano Olha o cara Aqui Boa O que era esse cara Ai Não pegou Mano Só apareceu O cocô Por ele ali Pode Nice Só mais um ponto A gente ganha Tentei brincar Ia tentar dar um tap Não minto Mas o cara Nem apareceu A cabeça dele Como é que eu ia dar tap No cara Mas a gente releva Vamos lá Rapaziada Esse trio aqui É imbatível Hein Você é louco Vamos fazer um A Para finalizar Eu estou muito ruim Mano Não sei nem como Que eu estou matando Hoje Sério Não tinha Não tinha O cara Palácio Que delícia De bala Ah não O cara Entrou todo torto Menino 70 Na mão Na fanfiosa Galera Nossa Ganhou Isso aqui Joga Demais Vai pular Não Ai Quase Mano Eu jurava Que ela ia ganhar Rapaziada Eu fiquei num pixel Muito ruim Ali Mas vamos lá Temos dinheiro Temos aí Quatro mil e pouco Eu acho Vamos ver Para quanto vai O cara não tinha Defuse Eu acho Mas o bom Que dá para fazer Mais umas kills Tamo com 15 Tamo aí 2.600 Vou pedir drop Aqui Nossa mano Peguei Tem uns caras Do time Com 10k Então é melhor Se pedir drop Comprar Colete E tudo mais O cara Espotou aonde Piso Eu vou fazer HE lá Pode ser que tem Um player lá Ele avançou Aqui mano Matou A mafiosa Já Nossa Todo mundo lá Tá geral lá Mesmo Sai correndo Aqui Ah não Olha o cara Aqui velho Na GG4V1 Tem nem o que fazer Aqui mano Ah fiz barulho Agora danou E aí GG Tô com a tela Muito molhada Não tô precisando Nem controlar Direito Suada no caso Pegar Só falta Um pontinho Rapaziada Vai ser 10x8 10x8 Vamos fechar Ah não Boa Toma Pode Eu vou ficar no palácio É nosso É nosso Galera Boa Último vai tá Costa Eu acho Ah não Tá Corredor Isso Corredor E boa Rapaziada Agora Vamos ver o rank Dos caras Tô bem curioso Só sei que lá Tinha um elite Que pegou Legend na passada Falar aqui Canal Aguianube Não deu Tinha só o elite Lá Que pegou Legend E o resto Tudo patente alta Boa Eu acho que perde Ponto aqui ainda Menos 2 pontos Menos o ganhando 10x8 Vai entender É mais pelos ranks Que nós estávamos com 3 elite Perdendo pra Perdendo round Pra Fenix e Ranger E é isso rapaziada Curtiram o vídeo Deixa muito muito like Até o próximo Tamo junto Valeu E falou